Foi enterrado no rio o corpo de um garoto de 14 anos Faleado no último dia Os frentes passaram a noite em busca do garoto Mas só hoje de amanhã Vocês descobriram que a pessoa foi manifestada no carro De 14 milhões, 667 mil caras da criança E vocês já sabem que foram esses dois de carro E organizaram os caras que mataram a velha dona Maria Foi difícil, foi difícil Hoje eu olhei pro céu E vi as estrelas de longe Mostrava que o tempo é rei E que a vida é como a roda gigante Olhei pro céu E vi as estrelas de longe Mostrava que o tempo é rei E que a vida é como a roda gigante Já pensou se a vida fosse um videogame A cada game houve e existisse um restart E que os erros cometidos não fossem julgados E pelo menos outra oportunidade E já pensou se a vida fosse uma série do Netflix sem estreia Ou um filme que arranca sorrisos lágrimas e apalou da plateia Mas a vida real é de verdade Vem até terra Brasil Até que cê não enxerga e tá impossível de esconder por todo lado tem maldade É a lei da oferta e procura Solidariedade tá escassa Enquanto a vida passa cada massa te atraga e sopra na atmosfera fumaça com amargura E com isso ninguém se preocupa Passa batido mais vezes o arregaço Fã consciente é explosão então presta atenção no estrago dos estilhados E a rua segue escura e quer quebrar e não fica de quebrada É ruim ensinando a luta a perceber que é luz e quer gambiar O Brasil bateu um novo recorde neste sábado ao chegar ao número de 67 mil novecentos e setenta e sete notas do Covid-19 O que é que está agora é saber de onde faz tudo cheio que tem do lado? Só pra quem pega O que é que me sopra chegar Deixa a favela vencer Deixa a favela vencer Deixa a favela vencer Só pra quem pega Hoje olhei pro céu E vi as estrelas de longe Mostrava que o tempo é rei E que a vida é como a roda gigante Olhei pro céu E vi as estrelas de longe E mostrava que o tempo é rei E que a vida é como a roda gigante Só piscar os seus olhos Um, ó, é mais um menor que morre Ouço o grito de mais uma mãe que sofre Pro governo é só mais um que morre O pior tem que acordar antes do dia raiar E ver que nada mudou por aqui Ver a desgraça e ter que assistir Ó Deus Mostra a solução Pedido em oração Enchi de munição Quero ver cês trocar Me mostra a solução Pedido em oração Enchi de munição Vê cês trocar Eu desejo chuva de bença Só pra quem tem crença Sempre na transparência Tem que saber chegar Nós não vive de aparência Cargo da licença Cicatrices Dessa louca virou Precisa de alimento Faz moleque talento Se jogou no arrebento Não vi o corre em vida Revido pouco a um tempo Foi assim que tive um senso Tem passo a passo No compasso Rajadão de rimar Deixa a favela vencer 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 Que os erros cometidos não fossem julgados Pelo menos outra oportunidade Pelo menos outra oportunidade E a Coringa dos fluxos Mostrava que o tempo é rei E que a vida é com uma hora gigante